Música 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 皆さん、どうも初めまして ねかましたいたい 居ます。TARCASさん来ました よろしく とりあえずみんなは結構初めましての人も多いと思うので まず、簡単に自己紹介だけ メンバー紹介だけさせて頂きます まず、ドラマ下坂 E aí 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 Beleza Nels que na pentele Como uma noite na frente, não tem que estarão mais abrindo É isso aí Não tem nada por não ują o porco Consigui desco Consigui desco Consigui desco Consigui desco Consigui desco Eu, 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 eu! O sinal de nós costos de ter que ficar A cerca... 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 A CIDADE NO BRASIL It was good. Obrigado. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Ah, o eu é uma, 面白かった, 吹かれた声ででも死んじゃうんだけど Hey,映画なんて珍しい誰と見たのか? 聞けない 君の悪い癖 友達が大人に間違われて何%で言うことがあって それが嘘の気に話なんて言うのはさ Então às vezes você começa a me das moço Que eu estou falando, não sei se الا Escrime por mim Siga por sida de être fechado Mas há no tempo de passar para te Não sei se você pésse Siga por você Eu estou com medo de ser Oh, você está me conhecendo E eu estou comendo Eu sou comendo Eu estou comendo Eu estou comendo É certo que eu gostaria de sermos Neh, você está de um gato que se passou Eu me fiz com as ruas de mim Eu não acho que você nunca cumpriu. É isso aí. Sim, 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 não dá chance, mas eu vou te ver com você! Você quer que me entrei sua voz? Para a minha vida, eu estava me entendendo com esta frase Desde que, desde que você está se estando A vez 5 anos, desde que você está se estando Certainly, então você está meando As pessoas que eu estava acontecendo Inscreva-se no canal! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?